Oi gente, paz e Deus, tudo bem com vocês? Já vou avisar, o vídeo é cumprido, porque a gente tem que aprender todos os detalhes do MPS, tá bom? Aprender a metade, ficar a metade sem aprender, não adianta. Então, aqui nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que vocês estudam aqui a página 8, e em um outro vídeo eu faço essas atividades aqui pra vocês me acompanharem. Mas, vídeo desse solfejo aqui pra acompanhar, tem um monte aí na internet, né? Mas às vezes a pessoa fica olhando pro MTS sem saber como fazer. Então, esse vídeo é pra me explicar passo a passo, você sabe que quando as coisas é passo a passo é demorado, mas eu vou tentar falar menos. Né? Na verdade eu nem ia fazer esse vídeo agora, eu estava prontinha pra pedalar, né? Que agora eu descobri que o pedal é muito bom. Quem tiver condição aí, arruma uma bicicleta em qualquer canto, desce uma bicicleta velha, vão pedalar que vocês vão amar. Vai baixar calesterol, triglicerídeo, dor nas costas, cansaço, falta de dormir, tudo isso daí vai melhorar se vocês começarem a pedalar. Nem que vocês começarem a pedalar, e pelo amor de Deus, não é pra pedalar daqui na lua, não. Pedala com o primeiro, em volta da casa de vocês, na rua ali, pra depois, né? Porque tem gente que pedala daqui na lua hoje, quando é amanhã não quer nem saber mais de pedalar. Então vai pedalando uns pouquinhos, 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 cada semana você alcança um quilômetro mais. Pronto, vocês vão amar. Ah, eu tava pronta, tô até com a roupa, mas o meu marido me deu os canos, porque ele tá trabalhando. E aí, como eu não gosto daquelas roupas de pedal, eu fiz a saia mais comprida, com o shortinho por baixo, né? Eu não sou muito fã daquelas roupas de pedal que é muito curta. Eu, não sou fã, eu. Não tô criticando ninguém que usa, tá bom? É como quiabo, eu não como quiabo de jeito nenhum. Não adianta me dar quiabo pra comer que eu não como. Então é mais ou menos isso daí. E aí eu fiz, tá? Encomenda, se eu deixar o número aí embaixo pra querer encomendar, tá? Tô vendendo meu peixe, tá? E a saia é um pouco mais comprida do que essas saias que a gente vê por aí. E o short também, pra hora que a gente pedalar, não ter que ficar puxando a saia pra baixo, né? Porque eu já vi, irmãos, pedalando e segurando a saia aqui na frente. Sei, né? Mas a gente não pode falar nada, porque às vezes a gente não sabe a situação, às vezes a gente não tem condição. Então tem tudo esse lado aí. Mas eu achei feio. Então, vamos lá. Paradeus, Deus prepara. Bom, chega de conversa. Aqui na página 8 tá escrito assim. O gesto da batida deve ser de baixo pra cima. Então, toda vez que você for fazer a linguagem rítmica, ó, de baixo pra cima. Bate aqui e sobe. Arredonda, aqui em cima vocês fazem uma bolinha. Um círculo. Muito simples. Sem variar a velocidade. Bate um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar e não pode. Sempre dá mesmo. Tá bom? Na altura certa, Vocês podem pôr o braço assim, em cima, assim, ó. Não precisa nem chegar aqui na mão, ó. Tá ótimo. Tá? Ó. Porque senão vai ficar um negócio muito... Não tem necessidade, eu falo, porque eu já vi uma irmã fazendo assim. Minha aluna, né? Tinha começado a estudar comigo aqueles dias e veio de outros costumes. Aí eu expliquei pra ela que não havia necessidade de fazer um movimento tão longo. Coisinha mais discreta, né? Então, tá. E aí, é isso aí. Isso, toda vez que eu falo, ai, a linguagem rítmica, é esse movimento aqui da mão. É só o feijo de nota? É aí, conforme o compasso binário, ternário, paternário. Linguagem rítmica. Tá bom? A pronúncia da língua, da sílaba tá, deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Já vi muita gente fazendo assim, ó. Tá, tá, tá. Não pode. Tá, tá, tá. Entendeu? Então, é isso aí que é a linguagem rítmica. Ou solfejo rítmico, ou leitura rítmica. É tudo quase a mesma coisa. Pelo menos eu entendo assim. Bom, esses exercícios, faço uma série de batidas, tendo cuidado de produzir movimentos regulares, iguais, né? De modo que o espaço entre o sonho e o outro seja do mesmo tamanho. Aí você me pergunta, por quê? Porque, vamos supor, a semibreve, ela precisa ter o mesmo tempo. E esse tempo, você vai pegar no ouvido falando esse tá. Tá. E o músico lá do outro lado tem que fazer do mesmo jeito. Por quê? Se não, quando vocês forem tocar na orquestra, um toca tá, o outro toca tá, vocês imaginam o que vai virar na orquestra. Por isso que deve ser a altura, tem que ser tudo igual. Tá bom? E com o tempo a gente vai se adaptando, por isso que mais pra frente a gente vai pegar o metrônomo pra isso. Porque o metrônomo não tem como um puxar, o outro voltar, entendeu? Tem que seguir o metrônomo certinho. Então, vamos lá. O vídeo era pra ter cinco minutos. Não tem jeito. Vou explicar a atividade pra vocês. Na atividade um, vocês vão bater a mão. Eu contei aqui esses risquinhos, tem 16 risquinhos aqui. E aí, tem a atividade três, A, B, C e D. Como que vocês fazem isso aqui? Eu fiz até um gráfico aqui. Tá improvisado. Vocês podem ver que meus vídeos são improvisados. Então, é o seguinte. Aonde tiver o risquinho, é tá e um movimento da mão. É onde tiver os risquinhos separados. Onde os risquinhos estiverem ligados, vocês estão vendo aqui, na lição A. Onde os risquinhos estiverem ligados, é ligado. E lá no fim, tem dois risquinhos. Tá bom? Aí, é como se tivesse sem breve, mínima e sem mínima e enrustida aí nessa atividade, viu? Então, quem só fez esses aí, já vai pegando. E metrônomo, irmã? Calma. Metrônomo não é agora ainda não. Metrônomo é mais pra frente, a gente conversa nesse metrônomo. Então, aí, na atividade um, vocês podem fazer quatro, respira. Mais quatro, respira. Mais quatro, respira. Porque senão fica muito longo. Então, aonde tiver risquinho, tanto na atividade um, Quanto na três, é tudo separadinho. Tá, 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 tá. Respira. Vai mais quatro. Tá, 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 tá. E assim vai. Até completar os dezesseis. Essa atividade dois aqui, gente, ela é um pouco mais complicada. Porque aí requer muito fôlego. Então, assim, nós organistas, a gente precisa saber como que faz, entender como que faz. Mas fazer essa atividade aqui é mais complicado. Músico, sim, é necessário, porque ele tem que aprender a treinar o fôlego dele. Mas a gente não tem necessidade, não. Então, a gente vai pular essa atividade. Eu só vou mostrar pra vocês como faz, tá? Mas não tem obrigação de fazer, não. Só que tem que treinar bastante, porque dá tontura. Porque a gente fica muito tempo sem ar. Então, eu vou fazer só pra vocês terem ideia. Quando tiver o risquinho, o ar é prolongado. Você não corta ele igual tá, 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 tá. Quando tiver o risquinho em cima, você prolonga. Aqui eu contei, tem dezesseis também. Podia fazer metade, né? Mas não, tem que fazer dezesseis. Vamos lá. Pronto. Tem que ser assim, porque se fazer devagar... Quem quiser treinar, vou dar uma dica pra vocês. Vocês fazem quatro sem respirar. Depois vocês fazem cinco sem respirar. Seis, sete. Vai fazendo uns pouquinho até chegar nos dezesseis. E aí, sempre que o... Eu não sei vocês, mas eu já reparei que a atividade de baixo é sempre mais fácil que a de cima. Então, primeiro vocês treinam na atividade de baixo. Depois vocês tentam pegar essa de cima. Tá bom? Não tem problema, não. Já me deu tontura. É MTS. Quando você vai soquejando, dá tontura mesmo, viu? Não se preocupe, que isso é normal. Então, aqui na atividade A, tudo que tiver o risquinho em cima, né? Que tá ligado. Vocês vão fazer ligado. Tá. Todas. Tem um... Na atividade C mesmo, tem só dois. Você vai fazer tá, tá. Aonde tiver os risquinhos solto, é tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá bom? É só isso. Num outro vídeo, eu vou fazer essa atividade pra vocês tentarem me acompanhar. E eu vou pular dois, tá? Porque não dá, não. A não ser que eu fazer bem rápido, eu aviso aqui. Tá bom? Então, vocês entenderam? O vídeo é pra explicar como faz essa atividade, tanto da página 8, quanto da página 9. Na página 9 tem uma diferençazinha. Porque na atividade 8, tem que fazer um pouco de intensidade, né? O traço fino, a voz mais fina, um som mais fraco, e o traço grosso, um som mais forte, tá? Então, aonde tiver o traço grosso, onde fino, na atividade 8, tá, 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 tá. E se torna intensidade dinâmica. Isso aqui é uma atividadezinha de dinâmica, tá bom? E é isso aí. No próximo vídeo, eu vou fazer esse solfejo. Eu já vou entrar direto com o solfejo, não vai ter conversa nenhuma, tá bom? Deus abençoa. Quem tiver muita, muita dúvida, pode marcar de lápis, ó. Pode marcar aqui, ó. Vocês podem ver que o meu tá marcadinho, ó. Tá, tá, tá. Pode marcar, tá, tá. Faz aí do jeito que vocês acharem que fica bom, que fica fácil pra vocês entenderem. Faz aí. Quanto mais simplificar o assunto, mais demorado fica, mais em compensação aprende melhor. Deus abençoa. Deus abençoa.